Um acidente bloqueou totalmente a BR-381 em Ipatinga, nessa terça-feira. Aquele acidente que a gente comentou ontem, aquele diretor? Meu Deus! Aí! Dois carros bateram e os motoristas ficaram presos às ferragens. O trecho conhecido como Rocinha, um dos pontos mais perigosos da rodovia, que por sinal, a gente fala que é um dos pontos mais perigosos, a gente poderia achar pontos pouquíssimos que não são perigosos na 381. Isso aí é entre o Vale do Aço e a cidade de Governador Valadares. O caso que a gente comentou ontem aqui, a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira foram lá acompanhar de perto e trazem detalhes nessa reportagem aqui para a gente. Pode balançar. O acidente foi no trecho da BR-381, saída de Ipatinga sentido a Governador Valadares. Dois carros bateram de frente. O impacto foi tão forte que os veículos ficaram completamente destruídos. Duas pessoas morreram. De acordo com o corpo de bombeiros, o condutor de um dos veículos se assustou ao tentar desviar de uma peça que havia se soltado de um veículo à frente. Ao tentar se desviar, o condutor perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo que seguia na direção contrária. Foi constatado que o veículo que seguia de Mantena sentido Ipatinga, esse veículo, informações da passageira que nós recolhemos com TCE e também fratura membro superior direito, segundo informações da mesma, eles seguiam de Itabeirinha para Ipatinga. Um veículo que seguia à frente, ele soltou uma peça e o esposo dela, ao tentar desviar-se, veio colidir contra um outro veículo que seguia no sentido contrário. Esse veículo seguia de Ipatinga para Belo Oriente. O condutor deste veículo, Afonso Pereira dos Santos, de 65 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do outro automóvel, que estava sem identificação, também não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A passageira que estava no carro foi socorrida com traumatismo crâniano ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. As vítimas estão aguardando a Polícia Rodoviária Federal, a perícia já está no local, liberando. A vítima consciente, orientada, foi entregue à equipe do SAMU, sendo essa mesma encaminhada para o pronto atendimento do Hospital Márcio Cunha. Por causa do acidente, a rodovia ficou completamente interditada. Um congestionamento se formou ao longo da pista. A perícia da Polícia Civil esteve no local e coletou evidências para avaliação técnica do acidente. A pessoa tem que estar dirigindo com atenção difusa. Nesse caso, mesmo sendo uma reta, ainda assim, a pista, o sinal no solo, avisa que era uma área proibida ultrapassagem. Então, cabe a cada condutor estar atentando para essas informações que temos nas placas, nas vias, né? Para evitar tais tipos de acidentes, de acontecimentos, podendo aí salvar vidas. Aí falou meu amigo Guimarães, Guimarães da minha turma de direito aí, da FADVAL, né? Boa jornada para ele. E é triste, você vê o profissional experiente como é o bombeiro, né? De tanto tempo nessa jornada, fica impactado. Chega numa cena dessa, ninguém está preparado.